Pessoal, a gente acaba de concluir uma coletiva de imprensa aqui junto dos ministros Valdez Góes, Paulo Pimenta, da estrutura do governo federal, que também está aqui nos apoiando com os nossos secretários de estado, com os prefeitos aqui do Vale do Itacoari Todo o nosso esforço é atender e resgatar pessoas Ainda temos consequências das enxurradas acontecendo, especialmente no município de Venâncio Aires e isso ainda vai poder se desdobrar ali para a região metropolitana por conta da bacia do rio Gramataí Então é importante manifestar isso porque a gente continua aqui em alerta, fazendo resgates, fazendo salvamentos focado em proteger a vida das pessoas São milhares de pessoas desabrigadas, estão sendo atendidas, estão sendo dados suporte a elas Agora a gente consegue ter acesso a alguns municípios que estavam isolados, como Roca Salles e Mussum Eu vou agora, pessoalmente, além de ter sobrevoado essa região, vou por terra até Roca Salles para poder acompanhar lá em loco essa situação com as nossas equipes E como eu tenho dito sempre, restabelecer as suas perdas materiais, a gente vai dar jeito Vamos encaminhar recursos, vamos ter recursos para as famílias que foram mais atendidas para poderes reconstruírem a sua vida, restabelecer as condições de normalidade nesse Vale do Paco que é uma região admirável, de força, de vigor, de capacidade de trabalho Então isso será superado Infelizmente o que a gente não recupera são as vidas perdidas A gente lamenta cada uma delas, cada uma das vidas perdidas Mais de 30 já registradas até aqui Inclusive por isso, por toda a nossa mobilização, todo o nosso esforço está O que eu quero fazer com atendimento a essas localidades mais atingidas é que eu ajustei com o general Hertz, que é comandante militar do Sul o cancelamento dos desfiles do 7 de setembro em todo o estado A melhor forma de homenagear a nossa pátria nesse momento é trabalhando É cada um dando o melhor de si para dar suporte às pessoas e às comunidades que foram atingidas Estou decretando o estado de calamidade pública do estado do Rio de Janeiro Com o parlamento de 70 municípios que notificaram Impacto por conta das enxurradas, por conta do temporal O volume de chuvas que foi e dessas bacias hidrográficas todas que ficaram especialmente impactadas por esse volume de chuvas Estou decretando o estado de calamidade pública do estado do Rio de Janeiro E, como já disse, cancelando os desfiles do 7 de setembro Porque agora é arregaçar as mangas e dar tudo o que a gente pode Todo o esforço necessário para atender as pessoas Dar conforto e atendimento e assistência às famílias Estão em todas as frentes Presidente, bom dia Obrigado Obrigado e obrigado aqui por enviar os ministros e todo o esforço que está sendo feito Desde ontem em contato com o ministro Múcio, com o ministro Valdez, com o ministro Pimenta Estão todos os esforços aqui coordenados Nós vamos precisar muito do governo federal aqui no apoio à reconstrução Obrigado, sei disso e conto com isso também A comunidade gaúcha conta com isso Reclama aí para ele que ele está desaparecido Sim, sim, sim Vamos usar todos os canais aí possíveis, obrigado Obrigado, obrigado É muito feio mesmo aqui a coisa, presidente Então, realmente, foi muito fora do comum, muito feio Muito difícil a situação aqui, mas vamos superar O pessoal está conosco aqui Obrigado 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 Um abraço Tchau, tchau Obrigado